Legenda Adriana Zanotto Agora, um microsegundo e... já passou? O agora é relativo, é de quem vive, é de quem vê. Acima de tudo, o agora é de quem faz. tvjc.com.br Conteúdo do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação exclusivo para a internet. É interativo, é ao vivo, é on demand, é agora. Legenda Adriana Zanotto Olá, boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui em mais um programa Casa Saudável, sendo transmitido pela página do portal ME10 no Facebook e também no site da TVJC, tvjc.com.br. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, popularmente conhecido pela sua sigla TDAH. Acomete 5% da população infantil e 3% da população infantil. E para falar sobre o assunto, agradeço muito, acho que a gente vai fazer um programa bastante plural hoje, várias vozes falando sobre TDAH. Está aqui comigo o doutor Adélia Henrique Souza, neuropediatra. Também está aqui conosco Cátia Petribu, psiquiatra e presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria. Estou aqui também com o doutor Mário Moreira, ele é diretor-geral da Assistência Farmacêutica de Pernambuco. E também está aqui conosco Gustavo Arribas, psiquiatra que faz parte da Gerência de Atenção à Saúde Mental de Pernambuco. Boa tarde a todos, muito obrigada, um prazer estar aqui falando sobre um tema que a gente cada vez mais tem escutado falar, sobre o TDAH e por que a gente trouxe aqui 4 especialistas para falar sobre o assunto. Para falar sobre diagnóstico, para falar sobre tratamento, para tirar as nossas dúvidas, para tirar as suas dúvidas. E também porque TDAH também sempre foi um tema muito polêmico. A polêmica mais atual é em relação também ao tratamento medicamentoso. A gente sabe que o tratamento mais comum do TDAH é o metilfenidato. Existe uma atualização aqui em Pernambuco, foi feita uma revisão de uma norma técnica e a gente vai discutir sobre isso, para quem que é indicado esse tratamento medicamentoso. Eu gostaria de começar por doutora Adélia, para ela falar um pouco o que é o TDAH. Já que a senhora é neuropediatra e a gente escuta muito falar em TDAH na infância. Muito obrigada pelo convívio. O TDAH é um transtorno atualmente chamado de saúde pública, que tem uma prevalência muito elevada, 5%. É um transtorno de neurodesenvolvimento em transtorno mental, que gera inúmeros prejuízos ao portador e aos seus familiares. O grande problema da criança com TDAH é que ela inicia sua vida chegando ao nosso consultório, que trabalhamos com crianças com queixas, na maioria das vezes escolares ou comportamentais, mas existe um problema que é os desfechos negativos do TDAH ao longo da vida. Ao longo da vida vai se chegando nas crianças o que a gente chama de comorbidades, que são os desfechos negativos e o que gera inúmeros inconvenientes à criança e à sua família. E isso tem uma relação direta com a falta de intervenção, tanto do ponto de vista terapêutico medicamentoso como não medicamentoso. Então, esse é o perfil do TDAH na faixa etária pediátrica. No adulto, ele pode já ser diagnosticado, doutora Cá, ter o TDAH no adulto? Ele, de fato, o diagnóstico tem que ser, ele aparece na infância e não mais pode iniciar na fase adulta. Como que é o TDAH no adulto e no idoso também, né, já que a gente está falando? Então, o TDAH é um transtorno que sempre começa na infância. Então, assim, de acordo com a última classificação, né, o diagnóstico de manual estatística da Associação Psiquiátrica Americana, em sua quinta edição, DSM-5, eles estenderam um pouco a faixa etária. Pode ocorrer o início até os 12 anos de idade. É como a Adélia já bem falou, não é? A gente chega com famílias devastadas, com crianças com uma baixa autoestima, porque são imperativas, porque não conseguem prestar atenção nas aulas, porque têm um péssimo desempenho, porque muitas vezes são malquistas, embora às vezes são crianças bastante inteligentes, mas terminam tendo um desempenho bastante aquém de sua cognição. E o que acontece é que esses indivíduos crescem, né? Então, se estima que cerca de 30%, 40% desses pacientes, dessas crianças, adolescentes, na idade adulta, esse transtorno, ele venha a ser atenuado, não é? Ele melhora, e alguns pacientes, inclusive, há remissão. No entanto, no mínimo, 50%, 60% mantém-se com TDAH. E muitas vezes o TDAH no adulto é muito mais desastroso do que na criança, seja por conta de vista das dificuldades atentivas, do desempenho escolar, as demandas aumentam, não é? As demandas escolares de responsabilidades aumentam com a idade, e, sobretudo, o que eu acho mais grave são as comorbidades. Vamos falar de uma bastante frequente, que é a questão do álcool e droga, não é? Então, cerca de um terço dos pacientes com TDAH, eles desenvolvem dependência química com, em comparação a cerca de 10% da população. Então, existe um aumento, três vezes mais, de dependência química em população de portadores de TDAH na adolescência e na idade adulta. Então, vale falar sobre isso. Tem que se diagnosticar e tratar esses indivíduos sob pena de danos bastante significativos. E já que a gente está falando em tratamento, a gente tem aqui também como psiquiatra o doutor Gustavo. A gente, antes de iniciar o programa, a gente estava falando desse tratamento medicamentoso, o doutor Gustavo e o senhor, a gente comentou sobre alguns estudos que fazem referência, que analisaram na população infantil, o metilfenidato. Como é que o senhor vê isso? Qual que é a indicação desse medicamento nessa faixa etária pediátrica? Bem, agradeço pelo convite. Eu acho que uma das principais indicações é ter o tratamento no TDAH. Agora, a avaliação para se usar essa medicação tem que ser muito criteriosa. E aí eu gostaria de citar aqui alguns estudos que vão embasar esse uso. Um dos estudos do doutor Mauro Mustaque, da Unifesp, em 2015, onde ele tem um acompanhamento multiprofissional no seu ambulatório com o TDAH. Foi impulsionado esse estudo por doutor Kate Conner, da Universidade de Duncan, nos Estados Unidos, um dos maiores especialistas em TDAH, onde gera um alerta do uso indiscriminado de metilfenidato e o diagnóstico precipitado do TDAH em muitas crianças e adolescentes. E aí, nesse estudo, o doutor Mauro Mustaque mostra que 30% apenas dos pacientes que chegaram com o diagnóstico de TDAH, e muitos deles usando o metilfenidato, não possuíam critérios para se usar o metilfenidato, nem muito menos para ter o TDAH. E aí se lança uma necessidade, baseada desde o Ministério da Saúde, mostrando uma recomendação, um acompanhamento mais criterioso, multiprofissional, para se firmar o diagnóstico, não de forma tão precoce, de forma tão possível, inclusiva para que possa fazer o uso adequado do metilfenidato. Onde se recomenda também um uso por um tempo determinado, associado com outras práticas, como a terapia ocupacional, a psicopedagogia, o estímulo em educação, saúde, lazer, dessas crianças. Então, o uso determinado seria, inicia-se, um exemplo só, a partir do diagnóstico, até um limite de 2, 3 anos de uso, é isso ou esse tempo determinado? Exatamente. Havendo a necessidade, podendo se prolongar por mais tempo. Por quê? Já se sabe que a ação do metilfenidato, como foi citado por doutora Cátia, além de causar comorbidade do TDAH com dependência química, o próprio metilfenidato é uma anfetamina que pode causar dependência química. Além disso, os efeitos colaterais do uso do metilfenidato, como arritmias cardíacas, distúrbios neurológicos, distúrbios atrás do crescimento, no neurodesenvolvimento dessa criança, do ponto de vista orgânico, não só comportamental ou neurológico, causam maiores malefícios. Então, existe hoje a possibilidade de trabalhar integrado para que use a menor dose possível, pelo tempo determinado de 2 a 3 anos, para que possa haver redução dos sintomas. Isso quer dizer que a doença desapareceu? Não. A doença continuará. Isso não quer dizer que adultos possam precisar tomar? Sim. Mas não quer dizer que seja um único recurso para que se possa utilizar. E aí, o Ministério da Saúde recomenda esse uso de forma controlada. Por quê? Outro estudo mostrando, em 2009, 2011, um aumento de 73% do consumo de metilfenidato em crianças de 6 a 16 anos. O consumo no Brasil aumentou exponencialmente. A Organização Mundial de Saúde, no seu relatório de 2017, mostrou que o uso da dose diária terapêutica no Brasil, por mil habitantes, aumentou de 56% para 65%. Então, um aumento se chama um alerta. E esse alerta do Ministério da Saúde, essa recomendação, gerou uma série de iniciativas, como o protocolo de Campinas, o protocolo do município de São Paulo. E aqui em Pernambuco, nós tivemos, acho que tanto o senhor quanto o doutor Mário podem falar um pouco, uma atualização, posso dizer, da norma técnica para a recomendação do tratamento medicamentoso, quando a gente fala do metilfenidato. Quando se foi feita essa revisão, doutor Mário, se levou em consideração todos esses estudos que o doutor Gustavo falou? E essa atualização é feita por quem? É feita por um grupo, e esse grupo é formado por que especialistas? Boa tarde. Obrigado também pelo convite, por estar compartilhando esse momento com vocês aqui, de troca de experiências, de troca de conhecimento. Nós, da Secretaria Estadual de Saúde, na estrutura da Diretoria Geral de Assistência Farmacêutica, temos um corpo colegiado que se chama Comitê Estadual de Farmacoterapêutica, onde os serviços que compõem o SUS estadual indicam os profissionais que vão participar de determinadas áreas. Há exemplo da saúde mental agora, com a questão do metilfenidato, foram convidados e convocados neuropediatras, psiquiatras, psicólogos para estar na diretoria, nesse corpo colegiado, discutindo e apresentando suas propostas. Então, foram em torno de seis reuniões realizadas, onde todos os profissionais que compõem esse comitê foram convidados. Infelizmente, houveram algumas dificuldades dos profissionais, até mesmo pela agenda de trabalho, a gente serve para o profissional de saúde, para se desvincular de determinadas agendas, fica dificultado, mas nós fizemos hoje, hoje, com o corpo do Cefete, que é o corpo do Comitê Estadual, alguns farmacêuticos, alguns médicos e alguns outros profissionais, também da área de saúde mental, a discussão desse protocolo. Muito nos assustou quando esse protocolo caiu em redes sociais, quando a gente, na secretaria, e isso é uma orientação do nosso secretário, manter uma abertura de diálogo com todos os serviços. Então, a gente pode estar, tanto que já houve uma orientação, no dia 1º, às 9 horas da manhã, no Cefete, vai haver uma nova discussão deste protocolo. No 1º de março? No 1º de março. Esse protocolo, ele está sujeito a alterações? Ele está sujeito a discussão. Ele pode ser discutido. A gente tem toda a possibilidade. Eu acho que ninguém é dono do conhecimento geral, amplo e restrito. Eu acho que a gente constrói, democraticamente, o Sistema Único de Saúde surgiu assim, de uma construção democrática, e a gente tem que ouvir todo mundo. Infelizmente, quando não há a presença, então, a ausência se faz atrevida. Então, a gente trabalhou numa linha. Quando existem várias linhas na saúde mental que trabalham, uma pela medicalização, uma pelo controle, a outra pela desmedicalização, a outra pela multiprofissional. Tem uma série de linhas de atuação que a gente precisa respeitar e entender. Então, a diretoria geral e aí a Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, que detém na sua estrutura, inclusive a saúde mental e outros serviços dentro da rede, está disponível aos profissionais no dia 1º de março a estar discutindo novamente esse protocolo e ver onde é que a gente vai avançar nele para poder melhor atender a todas as profissões e a toda a população, principalmente, porque ela necessita. Ok. Doutora Adélia e doutora Cátia, vocês que trabalham na assistência atendendo crianças, pelo pouco que eu lido a norma técnica, eu vi que o uso do metilfenidato ele fica estabelecido entre 8 e 17 anos, né? 8 e 17 anos, né? Como é que vocês veem essa atualização da norma e pacientes abaixo de 8 anos e acima de 18 pela assistência que vocês tenham cuidado? Como é a indicação? Olha, Cintia, primeira coisa é o seguinte, a gente trabalha, eu trabalho, eu conheço Cátia há muitos anos, a gente trabalha com medicina baseada em evidência e a gente há muitos anos frequenta todos os congressos internacionais e nacionais como palestrantes ou como ouvintes sobre a patologia e a gente tem uma ligação direta com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. E todos os trabalhos publicados e meta-análise com nível de evidência demonstram claramente que o metilfenidato e a lisdexanfetamina que é o que temos no Brasil, nós só temos dois fármacos no Brasil, fora do Brasil temos muitos outros. Eles são considerados psicoestimulantes de eleição e de escolha para o tratamento medicamentoso do transtorno do déficit de atenção. Estamos trabalhando com dados populacionais. Dados populacionais não se medem com o aumento do número de consumo de medicamento e de caixas. Dados populacionais se medem com o incremento do conhecimento técnico sobre a doença a partir de um momento que a própria Associação Brasileira fez uma campanha de entrada em todos os locais para a gente levar conhecimento a todos e ter lá na linha, principalmente na escola, a professora ter a capacidade de entender que aquele paciente, aquele aluno funcionava mal. Então, isso a gente vem fazendo há mais de 10 anos, que é a tentativa de melhorar o conhecimento como a gente fez com o autismo. Em 10 anos, o autismo saiu pelo CDC americano de 1 para 150, a prevalência para 1 para 68. Aí a pergunta é epidemia? Lógico, porque você conhece mais, você divulga mais e as pessoas ficam mais passíveis de dar o diagnóstico. Fora isso, a gente tem que medir em termos de população. Então, se a gente tem 5% de prevalência, você pega o IBGE, pega o nível, a quantidade de crianças que tem nesta faixa etária, que é 5%, e você vê se há uma correlação entre o diagnóstico e a venda dos medicamentos. Você vê que não há. Então, na verdade, é igual à epilepsia. O gap e a falta do tratamento é monstruoso, mesmo você tendo aumentado essa capacidade do diagnóstico. Então, isso é um pensamento correto em relação à cientificidade. E não existe um tempo, nem um tempo determinado para o tratamento, isso não existe, e nem existe uma faixa terapêutica de tratar. eu tenho capacidade diagnóstica baseada em evidência de suspeitar do meu paciente na idade pré-escolar, que é antes dos 6 anos, tá? e eu posso, depois de toda organizada, fechar o diagnóstico do meu paciente na idade pré-escolar com todos os critérios requeridos, normatizados, e eu posso tratá-lo. Eu sou autorizada a tratá-lo off-label, que não tem na bula. A bula dos medicamentos permite o uso a partir dos 6 anos e não tem tempo de uso, nem tem idade limite. o tratamento, óbvio, que a exigência da academia americana é que quem deseja lidar com TDAH, dar este diagnóstico e lidar com esta doença, tem que ter profundo conhecimento dela. Então, isso é a primeira condição para que você chegue. O que é que acontece? uma série de pessoas como a gente tem em todas as profissões. Então, isso não invalida que a doença é uma doença de saúde pública que precisa de tratamento medicamentoso e que precisa também de um acompanhamento multiprofissional. Isso, ninguém tem dúvida disso e que não há nenhuma, não tem nenhum requerimento de exames prévios para você tratar. Você tem que fazer uma boa anamnese, conhecer o seu paciente e com cuidado você faz. No meu consultório é assim. E eu trabalho nos dois maiores serviços públicos daqui. Então, eu tenho experiência com dois tipos de população e é do mesmo jeito. Eu não peço nenhum exame complementar agora. Eu tenho uma boa anamnese, eu examino bem meu paciente, eu afiro a pressão arterial, peso, altura e faço retornos a cada três meses, que é a forma correta de você tratar o paciente. Estou, enquanto a gente está aqui fazendo a entrevista, eu estou tentando acompanhar aqui a interação e a gente está vendo que TDAH realmente é um assunto que interessa muita gente. Acho que pelo menos, enfim, muita gente já ouviu falar sobre isso, se é que não teve contato com alguém que tem queixes em relação ao transtorno. eu vou ler alguns comentários, acho que eu não vou dar conta de todos, mas eu acho que isso vai nos ajudar a esclarecer mais sobre o tema. Leide Faria, ela entrou aqui na nossa transmissão e ela diz o seguinte, a recomendação então, não deveria ser a melhora nos atendimentos médicos para fazer um diagnóstico mais preciso, ao invés de dificultar o acesso ao remédio para as crianças que têm o diagnóstico, vamos ver, porque pode ser que algum outro comentário complemente o comentário de Leide. Rosemary Carvalho diz que Dr. Gustavo é um excelente psiquiatra, domina muito bem TDAH, bem como todos os demais transtornos. A gente tem aqui Mariana Monerra, que diz que acha que dificultar o uso ou dosagem não ajuda os pacientes. Somos três em casa, acredito que ela está dizendo que são três pessoas em casa com queixas, com diagnóstico e todos precisam cada um na sua dosagem. Não adianta baixar a dosagem, aí sim estará tomando à toa. Ela também diz que tem 32 anos, ela toma, o filho toma e que seria um absurdo deixar o adulto sem medicação, é um atraso, o povo tem que se unir para não deixar isso acontecer. Cíntia diz o seguinte, a neuropediatra está certíssima, acho que ela está se referindo à doutora Adélia, Cíntia Guiá Silva. Tinha outra pessoa aqui que está, Cíntia também diz o seguinte, que absurdo, os Estados Unidos liberam o uso do medicamento a partir dos 5 anos e eles querem fixar a data de uso, acho que ela está fazendo referência à norma técnica, que fala que é de 8 a 18 anos. Doutor Gustavo, como é que o senhor trabalha nessa gerência de saúde mental, como é que é a indicação do tratamento medicamentoso para quem faz uso do serviço público? Bem, a gerência de atenção à saúde mental do Estado induz o processo, junto com as outras gerências, da política de saúde mental. Como o doutor Mário falou, ela não é diretiva, ela não é obrigatória, mas ela induz, e sempre construída com diversos atores. Com relação ao tratamento, só fazendo uma colocação, quando nós pensamos, foi, nós não, a comissão pensou, foi buscando a segurança do paciente em relação a isso. Concordo plenamente, fica bem claro que nós somos a favor dessa doença, existe um diagnóstico, existe sim a necessidade da medicação, como eu lhe falei, existe a possibilidade de usar medicações em adultos, em crianças menores de oito anos, porém, com a norma técnica que visa uma melhor saúde pública para a população, uma melhor segurança, recomenda-se que possa ser feita avaliações mais criteriosas, por quê? Em própria bula do metilfenidato, ela cita os efeitos colaterais que podem causar em qualquer faixa etária, efeitos colaterais graves, e aí, respondendo um pouco, puxando um pouco para a pergunta da nossa ouvinte, sim, os Estados Unidos autorizam o uso na parte de 5 anos de idade, e aqui na pesquisa da ONU, no relatório, mostra que os Estados Unidos são um dos maiores produtores e consumidores mundiais, perdendo para dois países apenas, sobre o uso do metilfenidato. Uma outra coisa importante é citar que a ciência farmacêutica em pediatria publicou um relatório onde mostra que pesquisas na pediatria são prevalentes, todas as pesquisas no Brasil, apenas 18% focam na criança, e desses 18%, apenas 8% fazem o estudo com fármacos, seja por dificuldades na comunidade de ética, seja por dificuldades de amostras, não importa, mas apenas 8%. Então, precisa-se ter mais critério de segurança, nós não estamos pensando só em não usar, não usar, não há questão só de passar a medicação e dar um diagnóstico, mas é pensando na segurança. E nós, sabendo que temos de política de saúde pública que muitos prescritores, eles não têm essa sensibilidade, essa qualidade de nossos ouvintes aqui e consultar outros profissionais para somar nesse diagnóstico e ofertar não só um leque de tratamento que é a medicação, mas diversas outras possibilidades de intervenção que vão ser possíveis até para reduzir a medicação e quem sabe parar em algum momento. Então, fica bem claro, não é para parar a medicação, não é dizer que o diagnóstico não existe, mas se pensar na segurança desse uso. E quando a gente pensa em segurança e saúde pública, a gente não pode só pensar na região metropolitana do Recife, nós temos pensado lá no Agreste, no Sertão, onde as pessoas precisam ter acesso a diversas possibilidades de intervenção, que vai além da medicação. Ok. Eu li alguns comentários e eu fiquei pensando enquanto a gente estava aqui discutindo em um dos questionamentos de uma das internautas, que ela ficou preocupada também com o diagnóstico feito no adulto. O metilfenidato, só uma dúvida, ele é o único tratamento medicamentoso para TDAH oferecido pela farmácia. E se a gente for pensar, doutora Kátia, que imagino que a senhora deve atender pacientes adultos com TDAH, como é que faz uma condição de um paciente com mais de 18 anos, que é atendido no serviço público, como é que ele vai ter acesso a essa medicação se ele tem a indicação ou não teria? Pois é, pois é. Eu acho, com todo o respeito pelos colegas que estão aqui, Gustavo, doutor Mário, mas eu acho que essa nota é um retrocesso. Essa nota é de 2013, não se teve nem o cuidado de se mudar para 2018, tipo assim, colocando uma atualização. Essa nota, já houve uma tentativa de vários estados dessa nota ter sido implantada. e foi questionada. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Brasileira de Déficit de Atenção, tem documentos públicos na internet se colocando completamente todos os pontos da nota técnica que foi recentemente ou está para ser implantada no estado de Pernambuco. Eles foram, ponto a ponto, questionados, baseados em evidências científicas de peso. Então, eu tenho vários pacientes portadores de TDAH em adulto no Hospital Oswaldo Cruz. E aí, a partir dessa nota técnica, aos 18 anos de idade, eu acho que eu vou ter que mandar, talvez, meus pacientes conversar com meus colegas na Secretaria de Saúde para ver se vão ou se não vão continuar recebendo a medicação. pessoas que estavam com suas vidas impactadas e que passaram em vestibular e que conseguiram emprego e que estão com o melhor nível de relacionamento e que estão terminando, a gente tem todos esses casos, que estão terminando suas pós-graduações conseguindo ascensões profissionais que deixaram de se drogar, de usar álcool de uma forma excessiva e, a partir dessa nota, aos 18 anos, eles não vão poder mais usar. Então, assim, não é por decreto que se termina a doença. eu não vou dizer que não existe mais AIDS porque eu quero que a AIDS não exista mais. Isso não existe. Por outro lado, eu acho essa nota, em relação aos exames solicitados, é um outro problema na contramão de todos os protocolos internacionais. Bom, um exemplo. Eles solicitam... Tem algum outro transtorno mental que solicita tudo isso para fazer... Não, alguns medicamentos não transtornam. são necessários uma série de exames, tá? Mas eu acho que tem que ficar bem claro que o diagnóstico do TDAH, TDAH é uma doença e, como tal, o diagnóstico é médico. Claro que, em algumas situações, nós precisamos, sim, da ajuda interdisciplinar. Agora, por essa nota, o paciente vai precisar de um terapeuta. Meu Deus! É a coisa que eu mais quero na vida, que a Secretaria de Saúde disponibilize terapeuta para todos os meus pacientes. Eu vou ser uma médica já com 30 anos de formada muito feliz, porque eu literalmente consigo falando com um e com o outro, porque essa disponibilidade não existe. Terceiro ponto. São solicitados, a partir de agora, vários exames de sangue e, o pior, eletroencefalograma. Eu quero saber, doutor Gustavo, doutor Mário, onde, aonde, eu vou conseguir eletroencefalograma para todos os meus pacientes e em tempos regulares, gente? Os pacientes com epilepsia, doutora Adélia, que é médica de referência que trabalha no Hospital da Restauração, que é preceptora de todos os neuropediatras que passaram por esse, por esse, pelo IMIP, não é? Ela é médica do IMIP, ela demora, às vezes, meses para conseguir um eletro de uma criança que faz uso com epilepsia. Vocês imaginem eu tirar a vaga de uma criança que tem epilepsia para, de repente, uma exigência que eu realmente não entendo de onde ela saiu. Para que seja dado, a partir de agora, o meu receituário enquanto médica e eu me considero como uma médica com uma boa formação, eu sou professora universitária, vou para todos os congressos, tento, na pendida do possível, me atualizar nas patologias que eu trato dos meus pacientes, minha receita não vai valer de nada, porque eu vou precisar de um aval de um profissional de área interdisciplinar, tipo um psicólogo, um enfermeiro, que autorize a minha receita. isso aí é uma coisa absurda, porque isso vai de encontro ao ato médico. Quem pode prescrever medicação é o médico, tá certo? E minha receita não pode ser precisar de um aval. Sem falar, Cíntia, que no meu ambulatório nem sempre eu tenho um profissional interdisciplinar, então, eu não sei como eu vou conseguir prescrever essa medicação, porque simplesmente eu não tenho, eu não posso sair no meio do Hospital Oswaldo Cruz, solicitando, pelo amor de Deus, que alguém me ajude para eu conseguir uma simples receita para o meu paciente. Então, assim, eu acho que são muitas coisas que precisam ser revistas de uma forma muito criteriosa. Nós estamos, nós da Sociedade Brasileira, Pernambucana de Psiquiatria, Neurologia, os neuropediatras da cidade, estamos realmente bastante preocupados com esse novo movimento. doutor Mário, é dia primeiro que tem uma nova reunião, uma nova discussão para... Isso. Isso vai ser levado em consideração? antes de o senhor responder, tem uma pergunta, doutora Patrícia Bizerra está acompanhando o nosso programa, se eu não me engano, ela é pneu pediatra do INIP, e ela fala o seguinte, gostaria de saber se os profissionais que são diretamente desenvolvidos com o atendimento desses pacientes, foram contactados e participaram das resoluções da norma técnica. Aí ela questiona isso, doutor Mário. Então, acho que o senhor pode responder tanto a minha pergunta, como é que vai ser no dia primeiro, se isso pode ser levado em consideração para se discutir, e também se, como é que foi essa discussão, se esses profissionais, neuropediatras, enfim, foram todos contactados? Foram? Foram todos contactados, foram passadas várias solicitações, dia 26 de setembro começou essa discussão, e essa discussão já vinha prévia se formando, e a partir de 26 de setembro nós convidamos os membros que compõem o grupo técnico do Comitê para a Saúde Mental. Então, foram convidados... O senhor podia nomear, por gentileza? Não, não, porque é uma questão ética, eu não vou ferir a ética, de forma alguma. Não é questão ética, o nome das pessoas que participam do Comitê Médico. Não vou expor os colegas que não tiveram presentes nas reuniões. É, teoricamente, foram cinco que me foi passado, que cinco colegas, inclusive eu faço parte, fomos convocados. Eu, jamais na minha vida, iria faltar uma reunião dessas, mesmo se eu tivesse doente, eu passaria uma procuração, ligaria. Eu sou uma pessoa que tem o telefone, que tem o e-mail, que tem a sociedade de psiquiatria, que tem o endereço, e nenhum momento, nenhum colega. Então, para mim, me parece um tanto quanto estranho, como cinco colegas, que disseram que foram contactados, nenhum deles recebeu uma comunicação, e, portanto, cinco pessoas sérias, que inclusive participamos, eu, Adélia e outros, da normatização de 2008, do que inclusive tem uma questão muito séria envolvida, tem um ataque, está certo? um termo que foi previsto, que foi acordado entre a Defensoria Pública, na época, doutora Ivana Botelho, com a Secretaria de Saúde, dizendo, inclusive, que se não fosse dado a medicação, foram várias, seria uma multa de mil reais por dia. E aí, de repente, nós não fomos convocados, claro que eu iria, se eu participei de uma norma em 2008, e eu estou viva e atuante, claro que eu gostaria, seria uma honra, eu participar, Adélia participar, se eu puder responder, é interessante. dessa atualização, não é? É isso. Doutor Mário. Dos cinco que foram convocados, no e-mail que nós passamos, o primeiro, perguntando se era de 26, 27, dois responderam. Então, se a senhora está citando este fato, como não ter recebido, a gente pode até rever se não chegou mesmo para a senhora. Agora, dos cinco, quatro receberam. Se a senhora não recebeu, a gente tem que rever seu e-mail e verificar se verdadeiramente não está na sua caixa de spam ou se a senhora efetivamente não recebeu. Inclusive, um dos profissionais que foi convocado, perguntamos, o senhor prefere a reunião dia tal ou dia tal? Ele respondeu, ok, ou seja, a gente não sabe o que significa qual dia. Então, nós trabalhamos no sentido de facilitar a comunicação, de agilizar. Se esta reunião, essa discussão, que nós estamos tendo hoje frente à mídia, se ela tivesse sido feita lá dentro do Cefete, a gente hoje não teria esse tipo de problema a ter sido causado, porque teria sido enriquecedor para a própria discussão ter permitido o contraditório, que é isso que traz as visões diferentes de cada setor e a gente teria uma discussão mais ampla. O que preocupa um pouco, e assim, foi muito interessante a senhora ter colocado essa questão de pós-graduações, de concurso, disso e aquilo, é o uso indiscriminado. O crescimento que a gente detectou na assistência farmacêutica de gente pedindo e sem continuidade, usava por 5, 6 meses e depois não pegava mais. O senhor tem números absolutos? 40% de crescimento em média. Mas em números absolutos o senhor tem de mente ou não? De mente assim não, porque são 428 medicamentos para você ter o perfil de cada um. mas eu posso lhe afirmar que a gente tem uma preocupação no controle e uma coisa que o Gustavo colocou da mesma forma que vocês colocaram. Outra coisa, ninguém está ferindo o princípio constitucional nenhum nem termo de ajuste de conduta. Porque o termo de ajuste de conduta é de que a gente tem que fornecer. Agora, cabe ao Estado o controle na dispensação. Então, a gente não quer proibir a população. Direito adquirido é direito garantido. Isso é um fim constitucional, aquela pessoa que toma. A gente vai ter que viabilizar a continuidade de tratamento dessa pessoa. Agora, o que a gente tem que ter mais critério, doutora? A gente tem. Tem muita gente prescrevendo, e aí não é o caso de alguns serviços que a gente sabe que são de excelência. Mas tem muita gente prescrevendo indiscriminadamente. E hoje, nós temos uma quantidade de serviços sendo abertos no interior. Por exemplo, a senhora falou do caso do eletroencefalograma. Nós temos as unidades pernambucanas de atenção especializada que garantem exames para o interior do Estado e a gente pode conseguir que essa população do interior tenha acesso a alguns exames. Sei das dificuldades, sei que às vezes a gente tem. O Estado de Pernambuco tem sido vanguarda como foi o caso do levitiracetam para as crianças de microcefalia, um antiepilético, um anticonvulsivante. Foi uma evolução nesse sentido. Agora, a gente procura sempre o diálogo. E aí, dia 1º, 9 horas da manhã, a gente vai sentar com vocês. Estão todas já sendo notificadas, porque dessa vez eu estou mandando um motorista em cada serviço e receber carimbado e assinado por vocês para a gente garantir que houve mesmo efetivamente a convocação e que vocês se façam presentes no dia 1º para a gente poder discutir de forma ampla e ver onde a gente pode avançar para bem atender a população. Ninguém aqui está querendo limitar acesso. E o documento pode ser atualizado mais uma vez se é necessário? A norma é o seguinte, a legislação diz que a gente tem que atualizar a nota a cada dois anos. Isso está garantido no próprio regimento do Cefete e no plano estadual de saúde diz que a cada dois anos nós temos que revisar. Infelizmente, já foram várias formas de tentativa de convocação, não estou dizendo desta norma técnica, mas diferentes normas técnicas. E o que tem acontecido é que geralmente tem dado zero de comunicação. Então, o que acontece? A gente ou não consegue atualizar a nota técnica ou a manter como está ou a gente chama uma área técnica como foi o caso da Gazan para ela poder responder frente a essa necessidade que a gente tinha de rever, inclusive por uma orientação do Ministério da Saúde no controle do metilfenidato. Então, a gente precisa ter essa discussão em Pernambuco. Pernambuco hoje é um dos maiores médicos brasileiros. A gente tem médicos de excelência, presidentes de associação. Então, a gente precisa fechar maior o ciclo e melhorar a comunicação e evitar esse tipo de celeuma, inclusive, sem necessidade de desgaste nem para um lado nem para o outro, nem criar a ansiedade de uma população que já vive extremamente ansiosa com outros problemas que estão aí. E aí, você pegar uma pessoa com TDAH e deixar mais ansiosa ainda porque não sabe se vai ter a medicação no mês que vem, eu acho até desumano. Então, a gente tem que melhorar essa nossa comunicação e aí aperfeiçoar. E aí, no sentido, a Diretoria Geral de Assistência Farmacêutica, o qual eu sou vice-presidente do Cefete, se disponibilize, a gente está discutindo todas as normas técnicas com a classe médica, mas que eles se façam presente. A gente está, só um instante, Doutor Gustavo, a gente está chegando a quase 40 minutos de programa, acho que é o programa mais longo aqui na TVJC, o Casa Saudável, que a gente está fazendo. Isso mostra a importância do tema ser discutido e a gente pode voltar novamente para poder retomar o assunto, claro, porque são muitos os comentários, são muitas as perguntas e a gente não vai deixar as pessoas com tantas dúvidas. Doutor Gustavo, eu queria, como o Doutor Mário, enfim, esclareceu algumas considerações em relação à nota técnica, eu acho que Doutora Adélia ou Doutora Cátia, uma das duas, eu vou pedir para, enfim, fazer um comentário a respeito para a gente poder encerrar. Eu acho que assim, toda vez que você publica qualquer coisa em medicina, eu acho que é uma coisa obrigatória colocar o nome das pessoas envolvidas e as referências utilizadas, né? Então, toda vez que você vai discutir qualquer coisa tão polêmica, eu pergunto o seguinte, eu sou epileptóloga, fui presidente da Liga Brasileira de Epilepsia, entreguei agora o bienio. Eu nunca fui chamada na secretaria, por exemplo, para discutir nenhum antiepilético, só para dar um exemplo, certo? Então, eu me pergunto assim, não seria interessante a secretaria estabelecer as pessoas que são prescritoras e que estão ligadas àquela patologia para elas trazerem o conhecimento e ajudar a secretaria porque nós estamos dispostos? Aí, a outra pergunta é, se coloca um eletroencefalo, se o eletro vinha alterado, o que é que as pessoas que nunca sabem o que é um eletro, nunca viram, por exemplo, o psiquiatra, você não tem formação em eletroencefalo, vem um eletro que a pessoa pagou pouquinho em qualquer lugar, porque qualquer pessoa pode comprar um aparelho de eletro, a pessoa bota lá ondas lentas, você vai fazer o que com esse eletro? ele vai ser impedido de usar? Como que se pede um exame complementar no qual você não sabe analisar o que dele vem? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as exigências, porque o exame complementar, ele deve complementar um pensamento médico. Na hora que eu não sei por que peço e recebo ele alterado, eu não sei o que fazer com ele na mão. isso é um perigo. Gostaria muito de continuar a nossa discussão, mas, enfim, a gente marca outro programa, até porque eu acho que depois dessa reunião, como, enfim, como o nosso dever, a gente tem que dar um retorno à população, já que a gente fez essa discussão, a gente tem que fazer depois do dia 1º um novo programa para a gente dizer como é que ficou essa situação. Tem muita, 20 segundos para poder falar? Sim. Bem, eu só queria finalizar a minha palavra dizendo o seguinte, a norma técnica foi construída a várias mãos pensando na segurança da população, não é para criar pânico. Inclusive, uma das orientações nesse processo de condução é que todas as informações sejam passadas pelos prestadores por escrito e tem referência bibliográfica em relação à norma técnica, uma coisa até muito de bom tom. O outro ponto é que nenhum paciente, ninguém da população hoje em Pernambu que toma metilfenidato terá seu uso suspenso imediatamente. a gente também acredita que possa haver um desmame naqueles que forem necessários. Então, não se há necessidade de gerar pânico na população porque tudo foi construído com muita segurança, com muita tranquilidade pensando em saúde pública. E aí é importante, concordo com o doutor Adélio, concordo com o doutor Akátia quando dizem que a gente tem que pensar no que é o ato médico que não é em nenhum momento excluído nessa norma técnica e sim traz à discussão outros profissionais para somar no tratamento e que sim a norma técnica pode induzir o Estado, municípios, a trazer outros profissionais para ajudarem no meu tratamento com o meu paciente e no vosso tratamento com os pacientes também. Então, a norma técnica não tem uma função só de liberar ou não liberar metilfenidato, dar um diagnóstico ou não dar um diagnóstico. A gente pensa na segurança pública, a gente pensa na saúde pública da população induzir processos que é o papel da gerência de atenção e saúde mental justamente isso eu mando para o diálogo em nenhum momento não se cortou o diálogo em relação a isso. Então, eu agradeço a participação estamos à disposição dia 1º de março para a gente poder dar continuidade somar saberes chamar os profissionais e a todos para ajudar nessa prática médica também da gente. Ok. Agradeço muito o doutor Gustavo agradeço muito o doutor Mário muito obrigada doutora Katia mais uma vez aqui participando aqui da TVJC doutora Adélia também contribuindo com a discussão tão importante a gente sabe que saúde também é saúde mental já que a gente está falando aqui dando vozes a todos os especialistas doutor Eduardo Jorge que é o presidente da sociedade pernambucana de pediatria ele também disse que a sociedade vai ele acabou de mandar uma mensagem disse que vai se posicionar em relação a essa nota em relação aos critérios estabelecidos e é isso espero que no dia primeiro enfim a discussão seja bem produtiva em nome do bem-estar da nossa população já que ter saúde também é ter saúde mental é isso gente muito obrigada a gente vai divulgar a gente vai divulgar a data de um próximo programa sobre TDAH para a gente discutir também continuar a discussão sobre tratamento medicamentoso e outros tipos de terapias também para a população infelizmente eu não consegui ler todos os comentários nem a gente conseguiu dar conta de todas as perguntas mas no próximo domingo tem matéria sobre o assunto também com todos esses especialistas que estão aqui no Jornal do Comércio e também no blog Casa Saudável que logo mais vai ter disponível esse vídeo para quem não conseguiu acompanhar desde o começo é isso muito obrigada e obrigada a você e até a próxima Ei, psiu quer se manter informado para ficar por dentro de todas as conversas no trabalho na faculdade em casa ou no bar então ativa a função ver primeiro desta página é só ir na aba seguir no topo da tela apertar em ver primeiro e esperar as principais notícias de Pernambuco do Brasil e do mundo no topo do seu vídeo é fácil, né? então não deixa de fazer e aí não dá pra ficar não dá pra ficar não dá pra ficar E aí